Desde 99, uma lei determina que o atendimento médico aos índios pelo Sistema Único de Saúde deve ser feito de forma diferenciada, respeitando os costumes e as tradições das tribos. Mas na prática, a saúde indígena no Brasil está longe de ter um padrão mínimo de qualidade. Para discutir o tema e buscar alternativas para melhorar a assistência médica na região das aldeias, o MPF no Amazonas organizou uma audiência pública. Quando o assunto é saúde, é dado aos povos indígenas o direito a um tratamento diferenciado. Está previsto na Constituição Federal? A Lei nº 8.080, de 90, obriga o subsistema de atenção à saúde indígena a considerar em suas ações a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas. Se necessário, o Sistema Único de Saúde deve sofrer adaptações na sua estrutura para assegurar o atendimento em todos os níveis e sem discriminação. Mesmo os direitos estando garantidos pela Constituição Federal, a gente nota a falta de informação por parte do segmento usuário, que seria os indígenas, e também por parte dos prestadores de serviço. O principal gargalo está no atendimento de média e alta complexidade, voltado para tratamento especializado e de alto custo, em áreas como ortopedia, cardiologia, transplantes e neurocirurgias. O assunto foi discutido durante audiência pública, que reuniu índios de várias etnias e representantes regionais da FUNAI e de distritos sanitários especiais indígenas. Temos relatos de casos, alguns processos judiciais que tratam de problemas de incompatibilidade entre o atendimento da medicina ocidental e o tratamento tradicional. Isso gerou alguns problemas, alguns problemas de tratamento, que levaram situações que pareciam resolvidas em termos de saúde a complicações. Isso chegou no Ministério Público Federal e gerou um inquérito civil público, no qual estamos apurando como melhorar esse tipo de atendimento. Entre as razões que motivaram a convocação desta audiência pública está o caso da menina de 12 anos, da etnia ticuna, que foi picada por uma cobra jararaca em 2009. Segundo denúncias dos familiares, a menina não recebeu atendimento médico que respeitasse os costumes e tradições dos povos indígenas. A tia conta que o hospital que prestou socorro à sobrinha em Manaus impediu que o tratamento médico convencional fosse associado ao tratamento tradicional indígena. Seria assim, chamar alguém, um pajé, algum curador, para dizer como que ele poderia ajudar. Aí disseram que não, não pode entrar, não pode entrar pajé, não pode fazer cerimônia, não sei o que, que eles vão espantar espírito, vão trazer não sei o que. Eles começaram a falar. Aí meu irmão, meu primo irmão, ele disse, olha, eu vou fazer a minha parte. A gente entrou com o Ministério Público para articular e chamar outro amigo, um companheiro, um parente, que já teve experiência de cura e não fomos atrás. Recentemente, o Ministério Público Federal no Amazonas manifestou-se favorável à condenação da Fundação Nacional de Saúde e do Estado do Amazonas ao pagamento de indenização por danos morais à jovem índia. A presidente do Instituto Centro de Referência de Apoio à Saúde Indígena em Manaus reforça que o serviço prestado pelo SUS está longe de atender as necessidades dos povos indígenas. O primeiro impacto é quando eles chegam na recepção, né? Tem alguns hospitais, alguma estrutura do SUS que não aceita acompanhante, eles são obrigados a entrar com calça comprida, eles têm dificuldade de ficar em camas, eles sentem muito quente, eles gostam muito de rede, gostam de ficar sem camisa. Eles sentem muita falta disso, essa falta de reconhecimento, valorização da cultura deles. Da região do Vale do Javari, localizada no município de Atalaia do Norte, vieram representantes de seis etnias, algumas conhecidas, como é o caso dos marubos, matiz e corubos. A principal reclamação é quanto ao fornecimento de remédios. O DICEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, não estaria repassando os medicamentos necessários aos sete polos bases de saúde. Além dos medicamentos básicos, seria o soro antiofítico que está faltando em nossa região. Inclusive, em função dessa falta de medicamento que teve, que levou à amputação das pernas, da amputação de duas crianças. O Edson trabalha na Divisão de Atenção à Saúde Indígena, no Alto Solimões. Ele denuncia que também é precária a situação na região onde mora, e que há muito a ser feito até que seja cumprido o que determina a Constituição. O indígena vai no hospital e, não, a gente não atende porque é a CESA e a FUNAI. Então, parte até uma deficiência de saber da legislação de que o indígena está respaldado no SUS. Que eles equipassem, estruturassem os hospitais, trouxessem as especialidades que necessitam, não só para o povo indígena, a gente está falando de uma população diferenciada. Mas toda a população no Brasil tem que ter acesso ao SUS de forma diferenciada e igualitária. A precariedade no atendimento à saúde nas aldeias preocupa este especialista em medicina preventiva e social. É preciso respeitar as tradições dos povos, suas crenças, seus valores, os pajés, o conhecimento tradicional das plantas medicinais e, quando eles tiverem necessidade ou interesse de ter assistência médica também. Grandes obras, novos centros de consumo e campos que geram crescimento desordenado da população na Baixada Fluminense. A urbanização sem controle traz problemas ambientais e ameaça áreas de manguezal na região da Baía de Guanabara. Para proteger a biodiversidade local, o MPF no Rio de Janeiro recorreu à Justiça e exigiu providências urgentes da União. As construções irregulares avançam sobre os manguezais no entorno da Baía de Guanabara, localizados no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Sem saneamento básico, o esgoto contribui para a poluição. Além de destruir o ecossistema, a situação é considerada problema de saúde pública e pode afetar outras áreas de mangue da região. São manguezais importantes ainda, são extensões grandes. Eles têm uma conectividade com a nossa unidade. Daí o nosso interesse em trabalhar em conjunto com a Prefeitura Municipal, com o Estado, para que efetivamente essas áreas possam ser protegidas e funcionarem como um berçário, um repositório de animais e plantas também para o interior da APA de Guapimirim. As ocupações irregulares aqui em São Gonçalo começaram ainda na década de 1970, com a construção da ponte Rio-Niterói e da BR-101, rodovia que corta praticamente todo o país, e se intensificaram ao longo das décadas. De acordo com o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, além da falta de fiscalização, o poder público teria incentivado essas invasões, que hoje ocupam boa parte das áreas de manguezal existentes no município. O MPF chegou a propor, sem sucesso junto à Prefeitura, um termo de cooperação técnica, com o objetivo de definir ações de fiscalização ambiental integradas. A ideia era de impedir novas construções irregulares e danos ambientais à área de manguezal. Por meio de ação civil pública, o MPF pede também que a União apresente um plano de ações que identifique, demarque e fiscalize terrenos da Marinha na Orla Marítima de São Gonçalo, no prazo de um ano. A intenção é a de promover a desocupação quando for inviável a regularização. Paralelamente a essa omissão do município no seu papel de promover o ordenamento urbano, essas áreas litorâneas são conhecidas como terrenos de marinha, que são propriedade da União. Então, incumbe também a União em conjunto com o município gerir esse patrimônio imóvel da União, também trabalhando para evitar essas ocupações e, enfim, sendo o caso recuperar o meio ambiente onde são áreas de preservação permanente e onde não são cobrando as taxas devidas pela utilização desse patrimônio da União. A preservação do mangue é importante porque a vegetação é responsável pela sobrevivência de grande parte da vida marinha. 60% das espécies marinhas que são comestíveis dependem dos manguezais, das enseadas, das baías em algum momento da sua vida, seja ela larvar, seja ela juvenil ou seja adulta, para sobreviver. A maioria delas se reproduzem no mangue, camarão, caranguejo, enfim, alguns peixes. Então, quando você destrói o mangue, quando você assoreia esse mangue, quando você faz com que ele deixe de existir, você está contribuindo para que quase 60% das espécies marinhas comerciais deixe de existir. A secretária de meio ambiente de São Gonçalo reconheceu o problema. Nós chegamos há pouco tempo e encontramos a casa completamente desarrumada. Nós não tínhamos carro, não tínhamos estrutura, somos sabedores dos problemas da questão do manguezal. Só que nós vamos tomar pé da situação, estamos indo ao procurador, indo ao INEA, querendo a parceria com o Ministério Público Federal e Estadual, para que possamos tomar as providências cabíveis. Sem a ajuda do poder público, este aposentado faz a sua parte. Geraldo Ribeiro do Nascimento mora em São Gonçalo e há 26 anos luta para preservar as áreas de manguezal do município. Apesar de já ter sofrido 12 ameaças de morte, diz que não se intimida. A coragem já possibilitou o crescimento da vegetação em toda essa área, que fica nos fundos da casa dele. Eu venho sozinho, você vê, dá frutos, só o manguezal que eu plantei aqui. Eu venho vendo o progresso aí, em compensação, eu venho também preservando, fazendo a minha parte, preservando o meio ambiente, que é um bem comum do povo e um patrimônio de Deus. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico.mpf.gov.br Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br O programa também pode ser visto no Youtube, no endereço www.youtube.com.br E a gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus